Kislevi A gente vai ter a terra mãe... Angari e devoção para invocar os deuses de Kislevi. Atamans... designem um Ataman para governar a província e obter benefícios exclusivos. A corte Gerda... Treine donzelas do frio e bruxas do gelo para que elas tenham poderosos atributos quando recrutadas. Ok... Não, eu não vou jogar com a Katarin, porque a Katarin merece ser jogada. No mapa verdadeiro do jogo Não é nessa piada aqui E a gente vai jogar com o mendigo Sim, a gente vai jogar com o mendigo A Katarina, eu vou reservar ela para o Império dos Imortais Ela não merece pisar Neste mapa, ela não é digna Quer dizer, ela não merece, não é nem que ela não é digna Agora o mendigo, ele é totalmente digno de pisar nesse mapa aqui Ele merece, então tudo certo Então, boa noite aí, João, Meg Ifrit, Zang e Joneiro com Zang, exatamente Esse aí sou eu Quando eu não quero tomar banho no frio Mas no Impérios Imortais a gente joga aí com a Katarina de boa Mas por enquanto eu vou jogar com essa carinha aqui mesmo Não, não vou botar o molde do mendigo e ficar sem camisa Pelo amor de Deus, eu vou ficar com o frio só de olhar Então vamos lá Kostaltin, a grande ortodoxia Como patriarca supremo da fé, Ursulita Kostaltin é um dos mais poderosos líderes espirituais de Kislev A aparência desvairada e mal cuidada Combina com a ferocidade estridente de Kostaltin No campo de batalha, mentira, é só um mendigo Onde iratista, devotos a lutar e morrer em nome do Urso Supremo Efeitos da facção Relação diplomática a menos 40 com a corte de gélido Que é a facção da Katarin Ou do Boris Devoção gerada 10 Ok Como que tá funcionando o alertão? Deixa eu testar 27 meses e as senhores e boa noite para todos Valeu pelo apoio Ah, eu tô aqui morrendo de futebol Mano, eu tô com 3 blues, velho Por isso que a gente vai jogar de Kislev, tá temático Devoção gerada 10 por ações bem sucedidas de heróis patriarca Recência global, mais 20% para patriarcas incorporados Vai ficar forte, hein Ataca corpo a corpo, mais 5 para as unidades de Kossaris Derviches Kosovitas E Arqueiros a Cavalo Liderança, mais 5 para as unidades de Kossaris Derviches Kosovitas E Arqueiros a Cavalo Efeitos do Senhor Tempo de recuperação de ferimentos Menos 2 E habilidade passiva Frenesia para o exército inteiro Ok, deixa eu começar aqui nessa cantinha Pair de Norsker Não vou jogar com a narrativa da campanha Porque ninguém merece E vamos lá Mano, e ontem ainda Nem falei pra você Porque ontem eu não consegui nem ficar no computador, velho Ontem eu tipo tava me arrumando pra ir pro teatro Né, me arrumar e tal Aí tomei banho e tal Maluco, depois eu saí do banho Parece que sei lá, velho Nurgle tinha cuspido na minha cara 5 tipos diferentes de gripe possíveis Que eu poderia pegar Maluco, eu fiquei muito ruim Muito ruim Tipo de desabar na cama E não consegui levantar, tá ligado Fiquei o dia inteiro zoado, velho E hoje ainda tô um pouco Fui fazer exame de medicional hoje Pro emprego que eu consegui lá, né E acabou que eu nem Tava 100% pra fazer exame Até fiquei com medo dos caras Que eu tô apto pra trabalhar Porque eu tô morrendo ainda Mas Pelo menos hoje eu consegui ficar no computador Prendeci pro exército inteiro quebrado É, o Korn devia ter isso Korn não tem isso, na verdade O que é bizarro O mendigo tem Korn não Enfim, eu não tava lendo o negócio Deixa eu ver Kisleve, baluarte contra a escuridão Foi o sangue Kislevita que protegeu o velho mundo No entanto, onde está a gratidão deles? Esses são os sermões Que Kostal tinha um patriarca supremo da seita Orsunita E líder da grande ortodoxia E líder da grande ortodoxia Mas quem foi que eles colocaram no trono? Uma criança A filha do tizarro vermelho Seria as heresias das bruxas do gelo Para salvar Ursun Kostal terá que assumir o controle da terra mãe Onde era na ação Ele terá na marcha Rumo aos reinos do caos Na verdade não vai fazer nada disso Estou indo ao seu encontro Ele está orando no local sagrado Escondido pela ortodoxia Local de descanso de bores e ursos Provavelmente nem vai aparecer a cutscene Porque a cutscene é da história E eu desabilitei a história Então não vai aparecer a cutscene nenhuma Ok E para a alegria de muitos E tristeza de muitos Olha quem está como herói Graças a mod O conselheiro Vamos poder usar o conselheiro Na campanha agora Deixa eu ler um monte de coisa Que aparece aqui Essas aqui são os objetivos de vitória Ter 600 seguidores Isso eu já tenho Eu já tenho mil Nesse turno 600 seguidores Manter o controle Dessas províncias aqui Que eu acho que é praticamente Que esleve inteiro Destruir as seguintes facções Todas as facções de Slaanesh Por quê? Tá, o urso não está quieto Foda-se o urso Ninguém liga para ele De ótima batalha Um exército que pertence A seguinte facção Povo 1, gol Povo 1, gol Sempre rejeitou os ensinamentos Da grande ortodoxia Prefere aqueles rituais pagãos De bruxos e magias Em vez dos sermões sagrados Não há mais tempo Para corrigir o tamanho E heresia Agora só nos resta Discipliná-los em combate Ok O conselheiro Ele tem aqui a árvore De skills própria dele Então você pode escolher A escola de magia Que ele vai ter no jogo Ele tem praticamente Também todos os negócios De herói Bastante coisa que ele pode fazer Eu não sei qual Não tem toda a escola de magia Na verdade Tá voltando de gelo Tá assim mesmo Por enquanto Eu acho que vou fazer ele Pegar item mágico Para mim Não vou fazer ele usar Nenhuma escola de magia Porque a gente não precisa disso Magia é com a Katari Então vamos lá Essa batalha é muito difícil Acho que eu tenho que lutar Porque é a primeira batalha De lei Vamos lá Vamos lá Nossa, eu não jogo com o Kislave Desde o prólogo Tô nem brincando Então vocês também Fantariam mais melee Então pode ficar aí Se bem que é tudo Tudo Kislave é melee Logo alcance ao mesmo tempo Então tanto faz Já vamos dar uma olhada De perto de todo mundo Poderiam ter mandado o Kislave ir embora Já que eu não vou fazer A história dele Então eu faria sentido Então vamos ver Aqui são os Kislave normal Esse Kislave de lança Engraçado que eu não tô vendo Nenhum deles se coçando Brincadeira Esse aqui são os Kislave de lança Com um bônus de antegrande O Urso Elemental é gigante Essa coisa ali é linda aqui O Conselheiro Lindo e maravilhoso A gente precisa ver ele na cutscene E ele está aí E o Mendigo É que sim Aquele Mendigo que virou Herói no Brasil Aí se ele virar herói no Brasil Comendo casadas Ele fez um papel No Warhammer Aqui Aí a cavalaria Esqueci a cavalaria É Cavalaria normal Usando aí Alfange Alfange Né Mossemitarra E a cavalaria arqueira Do Zungol O que o Conselheiro faz? Ele avisa sobre os Ogros? Sim, exatamente Se você chegar perto Você vai ter que você escutar Ele falando Ogres, meu lord Ogres, meu lord Ogres, meu lord É só isso que ele faz E aí, Zoom Boa noite Não faça isso, cara Não faça isso, cara Pode focar nesse aqui Que eu vou atirando outro O que é isso, velho? O medico está solado O que é isso, velho? удар Abre Olha Fü Policy Collar Entta Vamos ver que você tinha essa habilidade antes Inseㅎ O medico está apanhando Aquilo Não que nem o condenado Para poder O Enrique Ele Acontece Sabado Ao Aí não né urso Defender da esquerda Mata! 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 Boa Ok, ganhei um patriarca, eu acho Envista um novo herói para se juntar a um exército Patriarca! Patriarca! Eu sou o Kostarlene! Os ortodoxos veem! Eu sou o Kostarlene! Mild Olson! Essa palavra Kostarlene significa um abrigo na floresta, onde após caçados os Kostarlene fazem banquete para agradecer pelas bênçãos da terra-mãe Tá, então faz isso daí Muita-me! Só o Espírito Mesa! Vamos pegar dois de você Deve ser de sangue E o mapa combinado vai vir lá para... Ju... Não, setembro... Julio e agosto É... Ou é agosto, setembro, não lembro É por aí, não é dezembro não Nossa, a gente vem ter o nomado que lançou aqui nesse patch É só level 20, cara? Meu chapéu Então tá bom O que é isso aqui? Satuário de Urson Símbolo antigo e duradouro da coragem do povo que se levita Após o desaparecimento de Urson A influenci... A influenci... Não consigo ler A influência do culto ao urso diminuiu Enquanto a grande ortodoxia reafirma mais controle sobre seu local sagrado Tá Tô bem Pesquisa O que temos? Reposição de baixas é bom Ahn... Desbloqueia um espaço para treinamento na corte gélida Ahn... Essa facção nem deveria conseguir fazer isso, velho Faz sentido nenhum Eu vou tentar evitar ao máximo usar a bruxa de gelo, velho Porque não condiz com a facção É justamente o oposto que eles deveriam ser Focar totalmente em patriarca e ignorar a corte gélida que eles tanto repudiam Né? Então eu pretendo nem usar essas bruxas aí, velho Linha de visão Alcanço para andar de Kislev Deu tanto tempo de recarga interessante Mas eu acho que vou começar com... Reposição e... Crescimento Não, ele não começa em... Kislev Não, ele não começa em... Eringrade Muito bem Isso suficia Pelo menos não quando a gente está jogando com ele Pelo menos não quando a gente está jogando com ele O Empires O Nordland gosta de mim Ok Tudo bem Você chamou? O que? Kislev Kislev O que é isso aqui mesmo? Terra Mãe Evoca dos deuses de Kislev e espalha as bestas pela Terra Mãe Amargura do Inverno Enderança 8 Enderança 8 Tira velocidade E vigor por segundo aumenta Ataque corpo a corpo Renda de comércio Interessante Crescimento mais 20 Pra melhorar a província rápida Isso aqui é bom Só que eu vou gastar 88 nos negócios aqui, né? Lula de invocações da Terra Mãe permite que Kislev e convença os habitantes a... Virarem seguidores e apanarem sua causa Então vou usar esse daqui Aí devo ganhar seguidores Invocamos da Terra Mãe em nome de Saoyaki Dedique-se a subir o nível dos nossos senhores heróis Pois assim nossa causa ganhará muitos seguidores Ganhei seguidores? Não ganhei seguidores Ok então Primeira coisa ao passar do turno Facções neutras não quero ver seus heróis Se mexam rápido Inimigos Não quero ver seus heróis Aliados Não quero ver seus heróis Se mexam rápido Pronto Será que seria bom pegar a cidade do Porto que vai até nível 5? Não antes de pegar a província Tem nem exército pra pegar ali ainda E eu não estou em ganhar aquela galera Então não precisa Repel, Chaos Conquista ocupa o seguinte povoado Leblia As Stanitzas do Norte Lungínquo ainda não compreenderam a magnitude das escrituras da grande ortodoxia Por isso é uma ameaça ao povo de Kislev e a redenção das almas da vida eterna Purifique Leblia dos descrentes para que os poderes das trevas jamais se cons... Meu Deus, que palavra é essa? Com os purquem a mente dos pobres pagãos Ah, esse aqui eu não preciso ler Obey Obey Derrota corajosa Começou a resolução automática Isso aqui nesse patch apareceu A resolução automática foi melhorada Estou vendo Kossars My Gud C Wow Obey Derrota corajosa Obey 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 É claro que vocês prenderam aqui nele Eu não posso ficar puto hoje não velho, to doente e to... Se eu ficar puto com Chaos Gate eu não vou melhorar nunca É vocês não atirem para o Hatch aí não porque... Vocês vão gastar essas 4 munições com nada aí Os 3 Patriarchs estão perdidos, tomando posições Se eu deixar você aí isso é morrer bonito em Urso Esquises Levitas podem ser um pouco duras as vezes Vamos mandar ajuda, vamos mandar ajuda Em teoria a máquina agora não vai mais ignorar o cooldown Depois você descrever uma coisa para ela construir outra né Vamos ver se é verdade Então ó, 117 segundos sem poder construir nada hein Vamos ver Bem-vindo Deja de Nossa, a vira inteira do meu carinha aqui de machado já foi embora Ok, eles já deveriam ter construído aqui alguma coisa, se tivesse arrumado isso, bom A Vida da Vida que foi destruída, o Bíblia Letra, Metrua dele Bíblia, procurando a nação das lutas Vou entregar ali pra tirar na galera que tá mais dentro. Ai, mendigo! Você tem um sopro ai né, ursinho. Tem mod pra jogar com o urso? Não. Não tem nem como fazer isso também né. Pots of ice! For starters! Land is power! O urso! O urso! O urso! Ele tá morrendo lá no mundo do caos! O urso não ta não torrão, esqueci que eu desabilitei a campanha O urso não ta muito bem e a Mimir hibernando pro inverno pra depois tirar o inverno Nessa realidade aqui não existe aquilo que aconteceu O urso não tem o modelo O urso não tem o modelo Mas a diferença é que o bicho da campanha dos piratas ele não aparecia numa cutscene ele aparecia no mapa de batalha do jogo então era gameplay então não existe o modelo agora o urso não tem o modelo tipo tudo bem dá pra você pegar esse tipo e aumentar ele sei lá em 30 vezes sei lá mas não tem modelo do urso especificamente igual o outro tinha Que reenão é esse que ta com frio Rapaz, você acha que aquelas barbas lá é pra que? Rapaz, quem ta? Coçar Kislevita Muitos coçares abandonam as guerras constantes de suas terras se tornam mercenários e aventureiros longe dali Subiu de nível em um território que pertence a Kislev é o caso de movimento mais 7% Tá, missão concluída Mantenha o controle de uma das províncias durante séculos o território dos trolls foi deslinhado pelos tizares o que permitiu a proliferação das tribos e criaturas do caos é hora disso acabar o culto a urso mostrará força mesmo que o deus esteja existencioso esta região está assimilada aos domínios da grande ortografia Ok Estas artes são de mod? Breno, 90% que você me perguntar é mod no jogo se você não viu em nenhum lugar Opa, outro trabalho Opa, urso Vamos melhorar aqui o... Ah não, velho, ganha a level 11 Achei que ele já tinha liberado Vamos botar a presença inspiradora Há senhores que irradiam força confiança e medo incitando seus seguidores a cometerem atos grandiosos ou terríveis Gente, experiência por turno mais 75% pro exército efeito da hora de liderança mais 5% Tá Ahn... Eu vou transformar o meu consulheiro nessa campanha numa máquina de batalha porque eu não vou usar a magia dele não Conscrição para a Mãe Land Ahn... Você pode colocar o repor de tropas Quem estiver no exército e encontrará socorro será renovado pelos poderes deste campeão Vamos já ver esse negócio aí O que é isso? Chakra Wild Bears Wild Bears Urso Selvagem Urso de Guerra Hum... Acredito que são de dois modos diferentes Tem surto psicótico, tem surto psicótico Tem essência física Tem essência projéteis Tem caminhante Não tem caminhante mas tem nem a dor Hum... Causa medo Causa medo Hum... Pode melhorar esse bagulho aqui Acho que eu vou pegar esse cara aqui, velho Ele é melhor corpo a corpo Você precisa controlar duas províncias para designar um Ataman Você precisa controlar duas províncias para designar um Ataman Ok Ataman Um é domesticado e o outro é modo selvagem total É, tô ligado Só que eu acho que é de dois modos diferentes Vem até aqui Vem até aqui Agora a gente liberou aqui o droiastic Antifantaria E coçalho de armadura Eu vou pegar coçalho de armadura com escudo Que é bom para a gente tancar aí Que é bom para a gente tancar aí Que é bom para a gente tancar aí Dê a sua vida Por favor Eu sou o Kostaltin Eu sou o Kostaltin Eu sou o Kostaltin Olá Vladimir Pervak Recruito de 20 novas unidades As guerras devastam toda a extensão desta terra Em tal momento só os fortes podem sobreviver Convoca o Kostaltin para encarar as ameaças vindouras Ok Eu sou a verdade Execute o heretic Mais uma vez derrota né Claro Belo modelo hein cara Você não consegue enxergar nada com esse capacete Tá de volta ao mesmo cantinho maravilhoso aqui Esse cantinho é massa Já que estamos brigando com o Kislea também Acho que a gente vai ser torrada toda a mesma munição É se deu Pisar ali dentro né Kostarts Muitos poderes Quem é o Kostaltin? Sim Marcha com orgulho Com honra Onde o Urso me perguntou O Kostaltin Supremo O Kostartin O Kostartin Se eu entrar aqui eu vou só tomar um monte de flecha do corredorzinho apertado Eu tenho que abrir essa barricada As tropas ainda deixa eu só olhar um negocinho rapidinho Pronto Comita de boas indo para o rapaz ali atrás A ordem grossa, em velocidade Mas vocês vão ser colocar a barriga aqui também, vocês são um valdito mesmo Achei que aqui não dá pra colocar Mais ou menos aqui eu tenho mais espaço pra tirar flash de vocês Os filhos de Gislev Verdade Não fuja rapaz, volte aqui Corça Rapaz, estratégia Ótimo Cabeca 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 F proteger Capítulo Fila Vou Descobrir Neve Espera Lá Não vou conseguir ficar tomando flash de não Move! A melhor terra do mundo! Nós vamos adorá-lo! A melhor terra do mundo! A melhor terra do mundo! Por que o Oceler tá aí? Por que ele não estaria? Ele não tá aí todo o facção que você tá jogando? Gossards! Pegue ele em posição! Marche para a esquerda! Muito bem! A melhor terra do espaço! Devolver as flechas quem tá atirando aqui gente! Vá! Vá! Má! Vá! o marco os pôr a gente vai o marco O que você está fazendo? O que você está fazendo? Haja coçar, viu? Argalmaraz, guarda em Hama! Cuidado com os grandes feijos! Cuidado! Está acertando essas flechas ou não acertando essa casa aqui? Acho que está acertando Nós lutamos por Ulsan! Annihilamos eles! Nós querendo encostar as armaduras, já valeu a pena tirar isso daqui do jogo Caralho, vocês já destruíram? Como assim? Eu não vou trazer o urso ainda, porque ele é um alvo muito grande Mas vou deixar vocês 3 aqui, camaradas, 3 mosqueteiros O que minha life está morrendo às pés? Voltou A árvore tinha caído A árvore tinha caído O que minha vida está morrendo às pés? Não vou deixar de caído É um alvo, que é um alvo que eu que a gente está morrendo Comenca o que você está morrendo às pés? O que nos traz? Amém de ortodoxo! Tomando pontos! Movimento! Pusar! Segue o pão! War! Ah não, eu considero que você está morrendo, que triste Mas Cavalarina e Celtic Slade também é horrível hein Não faz nada velho E aí Felipe, estou jogando de mendigo Ok agora eu posso colocar no título dos vídeos Mendigo, e aí vai vir os fãs do mendigo brasileiro Que eu chamava o cara em herói Aí o canal vai bombar Isso é louco, é muita flecha parceiro Como é que lida com isso? Meu patriarco também está morrendo aqui, que isso cara Esse cara que é o melhor herói da história da humanidade O cara não errou o ataque, matou o conselheiro, matou o patriarco Caralho, sai daí Não sai por cima do inimigo né Eugênio O cara consegue bater até nas costas Isso, boa Mas assim você corre E aí 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 O ursinho vai onde eu pedi isso aí, por favor Então vai embora Patriargo É, nunca imaginei que ia ter uma facção que ia ser pior que o resultado de Elfo da Floresta Estão passando para dar uma opinião aqui Sério mesmo, o Urso não consegue nem ficar vivo Batalha! Força-os! Batalha, Wizard! Advanta, agora! Sério mesmo, nós confiamos um suave! Nos guerreiros contra os Alvos da Floresta Um grande guerra contra os Alvos da Floresta Linha do sangue, você está dando as brigas! São inimigos para os Alvos da Floresta Nos guerreiros contra os Alvos da Floresta Linha do sangue! Dizendo o suave Ofini Onde está o meu inimigo? Você não conseguiu fazer isso! Vem com esse inimigo! Tomando o inimigo, Bebam! O primeiro comandante! Veja! Ignorou! O poder é rápido! Pronto! Excelente! Excelente! Passa correndo ai, pega os Kossar lá atrás Você tem... Esse grupo de 26 aqui Passa correndo! Passa correndo! Passa correndo! Passa correndo! Por Sigma! Acho que esse grupo ai ser soloers Não, eu mandei o herói embora Acho que ele foi embora não Mas ele voltou, eu mandei ele embora Passa correndo! Os Kossar! 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 Carregando o finalzinho da batalha aqui Porque eu matei os Kossar de armadura dele Agora ele não tem nada para segurar o meu Carregando o finalzinho da batalha aqui A gente passa correndo para cá 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 Fica capaz do Urso morrer porque os caras ali é atrai velho Eles são antigrandes Eu vou tirar o Urso dali porque eu acho que ele vai morrer velho Vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá Vai para lá, vai Vai, 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 vai Só queria que o curso usasse o sopro dele velho, porque eu não sei porque ele não quer usar Isso é igual o da Hidgar, que só fica longo, eu até usei isso aqui no P-COP Eu consigo usar o sopro porque tem um cara no meu pé aqui Olha lá Um cara no pé e você não pode soprar, decidiu De onde vem essas desgraças que atraem? De onde vem. O que é isso? Tem um grupo de costares lá atrás vivazes Correu Vamos lá, precisamos pegar esse ponto aqui É até melhor pegar o ponto primeiro para desabilitar essas torres que está tirando aqui E depois eu vou atacar o grupo que está ali na frente Eu acho que eles vão vir para cá na verdade Só para atirar no meu urso Ele usou o sopro aqui Não vi aonde, mas ele usou Ah, beleza, foda-se o Serious Haven Foda-se Foda-se A nossa fé e o forte A ortodoxia se encheu tudo Primeiro E não os senhores A melhor facção para se iniciar é qualquer demônio A maior facção para se iniciar é qualquer demônio A maior facção para se iniciar é qualquer demônio Eu vou poder rejogar para tentar evitar de me brado de perder o urso Mas não vou ficar Eu recrutei ele em algum futuro longe Com ele Cossars! Defenders of Kislev! Defenders of Kislev! Dizai! Make war! Annihilate! Sons of Kislev! Make war! Sai fora, caralho! Mas já deu, eles vão desistir. Só foi quase todo mundo morto, inclusive o urso. Mas tudo certo. Adeus urso, até a próxima. Ganhei um cavalo de guerra. Quem falou que eu quero um cavalo de guerra? Cuide-se, Constantin! Eu, com certeza, vou usando esses exércitos aqui. Acho estigarotes muito bom, velho. Vamos buscar os Cossars e os estigarotes aqui. Os caras de Deus me abençam! Conselheiro! Vamos colocar reconhecimento, level 2. Evasão, vai dar aterramento, né? Coloca evasivo. E você coloca rodido de urso. E... Cantiga de Salyak pra curar em área. O urso pavoroso do pai urso, convoca os homens de Kislev e a bandeira de urso. Pois a sorte dos Kislevitas paira no estandarte. E o destino da Terra-mãe está em jogo. Cantiga de Salyak. Gloriosa ave de brigo puro, faça a dor e o medo fugirem para o escuro. Ok. Dê sua vida para o Kislev. Vamos pegar mais esse cara aqui. Ele claramente é muito bom. Que que é isso aqui? Ahn... Devoção gerada, taxa de reposição, chance de sucesso de emboscada. Mata sagrada. Dá pra pegar paragem. A paragem dá bem mais crescimento que isso aqui também. Essa chácara. Igreja da Ortodoxia. É interessante fazer também. E fora o comercial, só dá pra fazer para o voado principal, que vai estar level 5. Pô, produção de recursos comerciais mais 50%. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar isso daqui. Colocar um negócio que dá crescimento. Melhorar a cidade pra gente colocar uma construção de guarnição. Poderia ficar dois turnos parados aqui pra... Fechar o exército, né? Fechar o exército, né? Mas não. Inclusive, onde que eu libero os Strelts? É aqui? É, level 3. Não dá pra focar nos monstros, amigo. Não dá pra focar nos monstros, amigo. Você não tem monstros pra recrutar. Mas tem outros exércitos. Sabe como é que eu jogo, velho. Exércitos temáticos aí. Dá pra fazer tranquilo. Pitor Zeglov. Perceptivo é interessante. Hmm... Acabei de deixar esse cara recrutando pelo global, já que... Por enquanto... Eu vou ficar aqui paradinho com ele. Começo com os arqueiros aí normal de lança. Supremo Petro Leão. Por conta quanto a gente tem dinheiro, né velho. Sabe sei lá até quanto que a gente vai ter. Daqui a pouco vai começar a vir demônio, vai começar a chover gente daí pra atacar gente. Nunca entendi porque as minhas super poderosas enfrentam demônio, ó. Caralho, é que não dá pra procurar muita lógica nos vilões das minhas super poderosas, né. Tinha cada coisa. Armazém frio. Nas estepas infinitas nada cresce sob o mando do inverno. Logo, preservar alimentos para o longo prazo é mais descensado. É essencial. Taxa de reposição de baixa mais 2% e crescimento mais 10%. Tá, vamos colocar agora aqui... Hmm... Reposição de baixa e crescimento de novo. Reposição de baixa e crescimento de novo. Reposição de baixa e crescimento de novo. Vitória pica e o Perkerzance inteiro. Parece justo. Ok, vocês um grupo só. Um grupo só. Um grupo só. Acabou de levar arqueiro foi de base também, né. Vamos parar com essa frescura de fechar o caminho aí, caralho. Vamos parar com essa frescura de fechar o caminho aí, caralho. Vamos parar com essa frescura de fechar o caminho aí, caralho. Vamos parar com essa fresca. Os três flores atendemos. É uma flecha só de muitas ferramentas. Torçamos a cavalo, hein. ... Esse que queremos mesmo é urso. Ursos, my lord. Atirar imediatamente, para eles conseguirem. Vamos lá, salvar o mendigo. Vamos lá, salvar o mendigo. E correu. Calculado. Onde vem essa construção aqui? Qual o ponto? Esse aqui? Nossa, é muito longe. Só porque eu ia jogar molotov em vocês e vocês vêm com essa cavalaria aqui. Vamos lá. O que é isso? Estamos a 0 lives sem ouvir um saudade de sangue. Nosso recorde é de 0 lives. O que é isso? Vamos olhar sua cura ai Espera bastante né 6 segundos de cura Quanto por segundo? 0.8 Não é lá essas coisas né 7 segundos de cura Que desculpa O mundo grande O melhor do Matherland! Marcha com alegria! Aqui vai dar pra pegar o Molotov Molotov, Molotov, Molotov Molotov, Molotov, Molotov Se vocês quiserem Descender de seu lado Agora vai Yuhuuu Sumiu, oxi, oxi Os cara desapareceu, velho Ah? 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 Oi? Alô? Não, não, não! 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 Mas o Molotov dá invisibilidade para as pessoas Boa! Com o autodoxo! o 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 que é o o o para pistola aqui que aqui ou o o se o o Opa, agora tá indo Nem sei qual que é meu, é todo mundo igual Falta basicamente você e mais um grupo Que você onde tá Então a gente precisa aqui que to correndo A opção da coca foi de base, ele só aparece no natal Aí ele não vai aparecer até o natal Ah, está morto, supera Não tem ursos, se ursos estiver mortos Vá com honra Excelente, irmãos Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Por favor Opa, opa, opa Opa, 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 opa